Olá, professor e professora! Neste tesorial, ensinaremos você a como extrair uma planilha de relatório de logs do sistema. Essa planilha contém todas as informações em relação às atividades que os alunos realizaram dentro de uma disciplina, ou seja, todos os caminhos que eles percorreram durante o semestre usando a plataforma Aprender. Neste caso, o próprio Moodle atualiza instantaneamente as informações de atualização de tarefas, de resolução de questionários ou até mesmo se ele entrou para ver a disciplina. Vamos começar. Primeiramente, iremos nos nossos cursos em gestão e clicaremos no. Agora, usaremos a engrenagem disponibilizada no menu superior e iremos clicar em mais. Veja que abriu-se uma aba chamada administração, porém, o que nós queremos mesmo é extrair as informações obtidas dos relatórios. Cliquemos nela. Veja que agora existem vários tipos de relatórios disponíveis para download. No caso, nós queremos as informações de log, por isso, clicaremos nela. Como estamos falando numa sala de teste, veja que o nome o nome da disciplina está aqui. No caso, se você estiver numa disciplina chamada Calculum, por exemplo, a disciplina está aqui como Calculum, e que você siga o passo de extrair os relatórios por meio do caminho já apresentado. No caso, se a turma for de grupos, você pode selecionar quais grupos você deseja fazer essa extração da polimia. No caso, temos quatro disponíveis, mas faremos o download de todos os grupos. Veja que é importante também fazer o download do documento com todos os participantes incluídos no curso. Para matérias um pouco grandes, o arquivo pode ser um pouco maior, mas não fique preocupado. O botão não será tão gigante assim. Nesse caso, escolheremos aqui a opção Todos os dias. A polimia considerará, sim, as informações em relação aos acessos obtidos desde o primeiro dia de aula até o último. É importante destacar também que todas as atividades devem estar presentes neste relatório, todas as ações e as origens. E os eventos vão ficar da forma que estão, pois são informações um pouco mais técnicas. Agora, vamos dizer que agora. Veja que abriu-se uma página de 35. Ela contém o que cada pessoa fez, se a sua ação afetou algum outro usuário, qual contexto, se fez alguma coisa em relação ao componente e o que foi que ele fez. Veja que aqui há também uma descrição. E também informações um pouco mais técnicas, como a origem e o império. Como queremos extrair essas planilhas, iremos rolar até a página do Google. E vamos aqui em baixar como é que estão, já que é a plataforma mais otimizada pelos professores. Também pode optar-se por .obs, por .wizon, caso seja necessário, ou se preferir uma plataforma na HTML. Agiremos o Excel ou .obs, pois essas duas plataformas permitem a utilização de filtros que serão essenciais no processo de resboida dos dados. Clicamos em download. A página carrega. Veja que o próprio mundo salva o arquivo como logs e o nome da sala. Clicamos nele. Abitamos a edição. Ponte 1. Todos os logs estão devidamente feitos. Veja que existem ações que impactam não só o usuário que fez, mas também o outro. E todas as informações estão contínuas. Veja que o período também é salva. E este usuário afetou estes usuários, dando a galerias novas. É importante frisar que estes relatórios são importantes e devem ser resguardados em um período de 5 anos. Dessa forma, estes poderão ser usados como prova de algum processo que foi feito. Veja também que é importante resguardar estas informações em um local muito seguro. Você pode optar pelo on-drive, que é oferecido pelo pacote office da URB, mas também pode optar pelo Google Launch, DropBlog ou o e-foam. Este é um serviço mais comum deste mercado. E eu como eu faço. E vou levar você. Diz uma